Salve, salve rapaziada, mais um videozinho aqui na área. E hoje eu venho falar sobre se realmente vale a pena jogar o Muawei em 2023. Mas claro, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu gostei desse vídeo, se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá chegando e colando aqui com a gente, e ativar o sininho para que você possa receber notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Rapaziada, antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, quero que vocês olhem aí, estou no meu personagem pessoal, sim, ainda faço parte da equipe do Muawei, sou GM, enfim, tô aí diretão com vocês. Mas hoje eu venho aqui trazer brevemente a minha experiência de como foi, né, esses anos como jogador no Muawei, que foi ali em meados de 2012, 2013, até 2016, 2017, que foi o ano que eu entrei, né, pela primeira vez na equipe do Muawei. Só que nesse intervalo de tempo que eu falei pra vocês aí, eu era um jogador muito ativo, participava de eventos com GM, participava de eventos especiais aí, né, que o Admin fazia, como o Ar Total, etc, etc, maratona especial, participava lá de Matamata Privado, era um cara que ligava pro GM no WhatsApp 5 horas da manhã e falava, ei, mano, vai ter evento hoje, chato pra caralho, até entendo quem faz isso hoje em dia aí no Discord, então já fui assim, entendo que a galera gosta de participar dessas paradas aí, mas o assunto do vídeo não é esse. Por que que eu já trouxe isso aqui rápido? Porque o pessoal olha pra mim e fala, pô, esse aí é o GM do Muawei, o cara vai só falar o que que ele acha, não, pô, já joguei o jogo também, eu não sou no Telinha 2017, 2018, não, rapaziada, joguei o jogo também, em épocas que vocês acham nostálgicas, inclusive saudades, porém, talvez saudades, vai? Pô, ficava pedindo item também no comecinho do jogo, não era só depositar não, pedia item pra cacete, mas não tem, tipo assim, tem saudades do que eu vivi na época, mas de verdade não queria que voltasse naquela época não, essa é a minha opinião. Vamos falar aí sobre o Muawei em 2023. Vale a pena jogar o Muawei em 2023? E a minha resposta é sim, eu não sou um cara gamer, de fato não sou um cara gamer. Joguei o Muawei nessa época aí que eu falei pra vocês, depois de um tempo eu parei, não jogava nenhum outro jogo, porém, depois que eu montei o meu PCzinho ali, pau, ficou melhorzinho, beleza bacana, eu comecei a desbravar o mundo dos jogos online e descobri que a diversão hoje em dia está muito cara. Joguei Mua Arcanjo, joguei Mua Orange, joguei Mua Global, joguei Lost Ark e joguei também o Fifa, inclusive o Fifa eu jogo até hoje, pois é o jogo que mais me cativou ali, curto o futebolzinho, acho da hora, é caro, é, mas tem suas maneiras ali, né, quanto mais você joga, mais você tem oportunidade de ter algo, oportunidade de ter algo, você ainda tem que ter sorte, diferentemente do Muawei, onde você tem uma promoção ali, se você tem, você gasta, se você não tem, beleza, tem outras oportunidades aí, agora a gente vai falar sobre, mas se você gasta no Muawei, você já recebe um Mua ali, recebe uma possibilidade de dropar uma montaria ali, certeza na box, como foi a última promoção aí, e também tem as boxes ali pra você tentar a sorte, mas se você for o cara mais seguro, você pega essas boxes, vende pra quem quer, né, e pega as styles, guarda no seu baú, ou termina de montar o seu wall, e se você for um cara que não tem dinheiro no Muawei, não tem como jogar, é impossível jogar o Muawei, e a resposta é não, e todos vocês estão carecas de saber disso, e eu falo com toda certeza, mas aí é aquele negócio, jogar o jogo pra tirar um PVP ali, é da hora, é divertido, é mais legal, sim, é chato ir no BC? É, mas quem vai, lucra. É chato dar Master Reset? É, mas quem vai, lucra. É chato às vezes assistir uma live ali, de um cara que você não gosta, você não gosta de mim, mas assiste a live ali, pra farmar uns pontos, beleza, tá lucrando, porque, vai ter a loja lá, e você vai conseguir comprar alguma coisa ali, vai ter uma roleta lá, especial com o de VIX, você vai conseguir tirar alguma coisa ali, é chato ficar 24 horas no BC especial? É, mas no final você vai ter um resultado bom, é chato participar de um evento ali, de rede social, beleza bacana, tentar ganhar? Talvez seja, mas, isso te traz oportunidades de crescer no jogo, e é isso que é o diferencial do Mawai, o Mawai traz aí, eventos especiais, quests especiais, temporadas, é, de eventos especiais, traz aí também, invasões especiais, mano, tem muita coisa que eu até me esqueço, aí vem a grande pergunta, que o pessoal sempre fica, talvez, na cabeça, e se você não fosse GM, você ainda continuaria jogando Mawai? E a minha resposta é sim, eu tenho tempo livre à noite, que é um tempo que eu dedico pro FIFA, se eu gosto de jogar o Mawai, com certeza, sem dúvida, o Mawai pra mim, é prioridade, e se eu jogasse, estaria na frente do FIFA, porque eu curto demais o jogo, eu pegaria a minha noite ali, pra participar de um BC, uma partezinha ali, da hora do almoço, até mesmo no trampo ali, escondido no celular, de 12h em 2h, é ok, participaria, farmaria minhas joias ali, venderia pra quem quer fazer, os itens pica do jogo, e devagarinha, crescendo, 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 participava de eventos especiais, e em BC, pô mano, participava de quest, invasão, ia só juntando, e depois, que eu tivesse uma quantidade, de styles ali, e tal, montaria o meu almoço, pô é caro? É, vai demorar? Vai, assim como todos os jogos, você quer uma progressão free, ela vai ser lenta, mas, isso aí é de boa, pô, se diverte do jeito que tá ali, como eu disse, é chato participar do BC, pô velho, se divirta com aquilo ali, mano, é o que você tem pra jogar, então se divirta, pois em breve, vai chegar o seu momento aí, participando de BC e tudo mais, vendendo, comercializando, uma hora vai chegar o seu momento, de montar o seu alpica, pô, montei o meu alpica ali, com, com 12 styles, 15 styles, não sei o que lá, pá, mês que vem, meu al tá valendo, 8 styles, errado, você sabe que o meu alway, ele tem um comércio gigantesco, e você sabe também, que diariamente dá pra pegar aí no ar, principalmente pra quem participa do Discord ali, o que que pode mudar no jogo, nas lives também, o que que pode chegar no alway, e você tem que ficar atento ao comércio, não é porque você tem 25 styles, e montou o seu al, e ainda sobrou 30, que daqui 7 meses, você vai tá com essas 55 styles aí ainda disponível, você vai estar, se você acompanhar o mercado comércio, pô, tá chegando uma promoção ali, será que que vai vir, pô, vou tentar descobrir, vou assistir as lives ali, ah, vou procurar no fórum, não sei o que lá, pô, eu acho que esse mês vai vir montaria, vou vender minha montaria aqui agora, que aí eu já lucro, tem chance de perder, tem chance de perder, mas, você ainda consegue ali, perder menos do que você perderia, caso você esperasse o item, né, chegar, então, um exemplo, tô com a asa of war aqui, por exemplo, igual esse amigo aqui, que tá do lado aqui, esse caboclo que tá do lado aqui, suponhamos que amanhã lance uma asa ao ar 3.0, será que a asa dele ia cair o preço? Suponhamos que sim, a asa ao ar não cai o preço, mas é um exemplo, se ele vendesse antes, ele teria um lucro ali, ah, mas e suponhamos que não viesse a 3.0, ele ia perder? Ia, mas não seria uma perca tão grande, como seria no lançamento da 3.0, por exemplo, com a asa não acontece isso muito, na questão da asa of war, pode acontecer isso com a montaria, com o pet auxiliar, com o pet voador, com o brinco, com o amuleto, mas tem muita gente que consegue manter aí, né, sua fortuna em status no Huawei, participando do comércio, então o comércio, ele é chato? É chato, eu não gosto de comércio, igual falei pra vocês aí, o diretor é tão perco e tal, mas o comércio é extremamente importante no Huawei, nesse ano de 2023, então fiquem atentos ao comércio, se vocês querem aí, né, se dar bem no Huawei. Então é isso rapaziada, esse é o meu veredito final aí, né, vale a pena sim jogar no Huawei, principalmente por ser um MMORPG, onde você consegue conversar, conhecer pessoas, aumentar o seu círculo de amizade, que isso aí também é importante, né, e item é legal, é interessante, mas vamos se dizer assim, que a essência do Mu é essa aí, e o que me ganhou na verdade no Mu foi essa possibilidade aí de ter, né, de conversar com outra pessoa, conhecer pessoas, inclusive tem inúmeras pessoas aí, que são meus colegas hoje em dia, que eu conheci no Huawei e tudo mais, então se você tá na dúvida, mano, se vale a pena ou não jogar no Huawei, a minha resposta é sim. Então é isso rapaziada, videozinho rápido aí pra vocês, um beijão no Sousado, tamo junto, valeu e fui!